Essa é a última imagem de João Basílio dos Santos, 59 anos. Ele deixa a empresa onde trabalhava, se despede dos amigos e vai embora. Esse é o estado da motocicleta dele depois que o acidente aconteceu. Por volta de 8h30 da noite, o João Basílio deixou o caminhão com o qual ele trabalhava numa serialista que fica a aproximadamente 1km daqui. Em seguida, ele passou num posto de combustíveis que fica ao lado, pegou a motocicleta e fazia esse caminho. Ele acessou a rodovia e voltava para casa, caminho esse que ele estava acostumado a fazer. Fazia isso todos os dias. Tendo a placa como referência, exatamente aqui nesse ponto, a motocicleta conduzida por ele foi atropelada pela caminhonete de luxo. O impacto foi violento. Primeiro, o João Basílio atinge o parabrisas do veículo. E aí ele é arremessado a uma distância de aproximadamente 30 metros. A referência é essa porteira aqui. Já a motocicleta só parou no acostamento do outro lado, perto ali de onde estão os filhos do João Basílio agora. Já a motorista do veículo, que causou o atropelamento, fugiu sem prestar socorro. Essas imagens ajudam a explicar por que a motorista não parou. As câmeras de segurança de um supermercado registraram a mulher comprando bebidas alcoólicas, perto do fim da tarde, do dia 16 de agosto. Doze minutos antes do acidente, a caminhonete para num posto de combustíveis. Uma amiga da atropeladora vai até a loja de conveniência, comprar cervejas enquanto ela espera no veículo. Repare, ela está na direção. A mulher só foi identificada porque o filho da vítima soube do caso minutos depois e decidiu ir atrás de respostas. A caminhonete, com a dianteira danificada e o parabrisas estilhaçado, estava na garagem. Eu conheci ela, o marido dela, é do meio rural também ali onde eu trabalho. E eu fiquei sabendo assim por conversa de WhatsApp, né, que era ela. Aí eu fui lá ver se era realmente a caminhonete dela que estava batida, né. Aí eu vi a caminhonete batida lá e acionei a polícia. A polícia militar foi chamada e levou a motorista até o plantão da Polícia Civil em Ourinhos. De lá, ela foi encaminhada ao IML, mas não permitiu a coleta de sangue. Antes, ela já havia se recusado a fazer o teste do bafômetro. O perito constatou a ingestão de bebida alcoólica, mas não a embriaguez. Enquanto isso, João Basílio lutava pela vida no hospital, mas ele não resistiu. Mesmo quando soube da morte da vítima, o delegado plantonista optou pelo homicídio culposo com base no Código Brasileiro de Trânsito. Por causa desse entendimento, a mulher não ficou presa e nem pagou fiança. A família não consegue entender. É uma revolta, a gente fica inconformado, né. O que ela fez, o que fez, aí não ficou presa, não pagou fiança, nada. Eu não sei o que acontece, não dá para entender. Por decisão da polícia de Santa Cruz do Rio Pardo, o caso foi alterado. Agora, a motorista já está respondendo por homicídio com base no dolo eventual. Ao beber e dirigir, ela assumiu os riscos de provocar um acidente fatal. A prisão da mulher foi solicitada à justiça, mas ainda não houve uma resposta. Enquanto isso, a família tenta se refazer e seguir em frente, mas ainda está muito abalada. Pediram a prisão dela por doloso e o juiz recusou. Dói duas vezes, então. Dói, dói. Enquanto isso, lembranças, a família vai tentando seguir em frente. Sim, é difícil, né. É, é difícil. Fica as lembranças nossas no sítio, sempre a gente está na chácara, dormindo lá com ele, posando lá, ele brincando com o meu filho. Fazendo falta. Muita falta. Muita falta.